Paraná, Paraná, não vem ficar no ventre, Paraná Paraná, é, Paraná, é, Paraná Paraná, é, Paraná, Paraná, Paraná Paraná, é, Paraná, é, Paraná E aí, 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 aí Olá, olá, eu era meu irmão Olá, olá, eu era meu irmão Olá, olá, nós pegamos uma briga Olá, olá, ele desceu, né Olá, olá, eu já bati e quero ver 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 Olá, 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 eu já bati e quero ver Olá, 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 eu já bati e quero ver Vale, vale... Vale, vale... Vale, vale!